A 13ª edição do Seminário da Pecuária aconteceu em Rio Verde, no Centro Tecnológico Comigo, onde produtores rurais compareceram em busca de informações que possam agregar no campo. Para o coordenador, a escolha dos temas contribuiu para a participação do pecuarista. Eu acho que principalmente em função dos temas escolhidos, né? Porque a gente buscou, como os produtores, quais são os temas de maior interesse, que eles têm maior demanda, maior procura, mais dúvida. Então, eu acho que isso acaba trazendo o público que a gente teve hoje aqui no nosso evento. Assuntos bem simples, porém, que impactam no sistema produtivo. Em cada uma das salas, um pouco de informação no sistema de rotação de palestras. Toda a parte de produção de volumoso, conforto animal, tudo isso aí traz impacto na produção final de leite ou de carne, né? Então, tudo isso aí o pessoal quer saber a informação, quer saber como é que está o estado da tecnologia hoje, as inovações que tem. Então, acaba juntando bastante gente mesmo. A palestra geral foi no período da tarde sobre a produção integrada, onde o produtor conta a sua experiência de pecuarista, produtor de 33 mil litros de leite por dia, em seis anos de atividade. Falar da integração do sistema de produção de leite e hortaliças, como isso funciona, como os dois convergem para o mesmo objetivo, né? Que é a produção de produtividade. Então, é muito interessante a apresentação dele, da experiência também de gestão, porque não é fácil fazer uma gestão de 33 mil litros de leite por dia com mil vacas. E tudo isso vem contribuir para enriquecer mais a informação do produtor rural.